Franklin, existe alguma marca no mundo que poderia ter um potencial de lançar motos de cilindradas parecidas com a Harley? Lógico, com valores acessíveis, obrigado Franklin A Triumph tem potencial, é difícil eu entender Eu sei a sua pergunta, mas você vê que eu fiquei com um pouco de dúvida De interpretar, a culpa não é sua não, a culpa é minha de interpretar, porque a sua pergunta é difícil Porque é o seguinte, eu vou repetir, tá? Existe alguma marca no mundo que poderia ou tem potencial de lançar motos de cilindrada parecida com a da Harley? Lógico, com valores acessíveis Ele tá falando de cilindrada, mas eu vou entender cilindrada como um projeto parecido Porque cilindrada, cara, não quer dizer nada Mas um projeto parecido Sua pergunta é difícil de responder Porque a Harley, cara, eu sou jaquetinha, eu sou apaixonado pela Harley A Harley, ela tem uma história envolvida Que é o imaginário popular, a cultura pop Ela é tipo Coca-Cola, velho Quando se fala em Coca-Cola, você remete Você já sabe o que é Coca-Cola, velho E Harley, você fala moto Você associa a Harley, velho E ainda mais cultura norte-americana Então tem muita coisa de cinema envolvido De muitas décadas E é o imaginário da nossa geração Talvez os moleques de hoje não vejam isso Porque a molecada de hoje A moto pra molecada de hoje É moto do gameplay É do Fortnite Quando se fala em moto E aí, você tem uma moto? Ele diz Eu tenho no Fortnite Eu tenho uma moto Pra essa galera é isso, entendeu? Ele acha que ele tem a moto no celular dele No virtual Que ele pagou lá um dinheiro de mentirinha Ou até dinheiro de verdade E ele comprou uma moto que tá aqui no jogo Pra essa juventude, moto é isso, entendeu? Ter uma moto É isso Rodar de moto É rodar no Fortnite Mas a nossa não A nossa é ter uma moto É ter mesmo Você vai lá, roda com a moto Conserta a moto Vai ter essa experiência real A juventude de hoje, não Eles querem ter lá no No joguinho virtual Então Hoje Uma marca que pode Existem algumas marcas Que tem potencial de ter produtos Tão bons quanto o Harley Mas no decorrer dos anos Uma vocês vão Vão torcer o nariz Que é a Royal A Royal no decorrer dos anos Não agora A Royal não tem produto Que chega aos pés da Harley agora Mas no decorrer dos anos Se eles mudarem A postura em relação a materiais Aumentar mais ainda A qualidade do produto Eles tem capacidade de chegar A uma moto Na pegada da Harley Tá? Mais acessível O que que falta na Royal hoje? Controle de qualidade Qualidade nos materiais Não que o material da Royal Seja vagabundo mesmo Sabe? Antigamente A gente até podia dizer isso Mas Cara As últimas motos lançadas Pela Royal Mostrou que eles estão evoluindo Para os Harley Isso aí é um sacrilégio Comparar a Royal A Harley Mas Daqui a 10 anos A Royal pode chegar aí Num patamar De pegar muitos raleiros Tipo O raleiro ele olha assim E fala Pô Isso tá muito caro Não vale Então eu vou pôr uma Royal Que eu pago mais barato E o produto é bom E vai me entregar a moto Que não é motor em V Mas dane-se Que ainda existe muita ideia De que motor em V É melhor Do que o motor Em linha Isso é uma fábula Entendeu? Isso é uma ideia Que vem exatamente Do conceito de Harley Coca-Cola Entendeu? E que eu vejo muita gente falando Ah Moto Custom Tem que ter motor em V Eu acho que Moto Custom Tem que ter farol redondo Mas é uma opinião minha Assim como o Caboclo Ele acha que Moto Custom Tem que ter motor em V Mas isso não é regra A própria Harley Quebrou esse paradigma Colocando na Fatboy E na Fat Bob Um farol retangular Pronto Acabou a história E muita gente comprou essa moto Ainda compra E isso é tudo Uma questão de gosto Conceito E que as coisas vão mudando Eu acho que a Royal No decorrer das décadas Pode sim Conseguir chegar A Triumph Sim A Triumph Ela tem esse potencial Ela tem bons produtos A BMW Já lançou a R18 Tem um bom produto Então sim Temos marcas Agora mais acessíveis Eu só enxergo a Royal Hoje Tá Com um produto acessível Um produto legal Eu não vejo outras marcas No momento Pode ser que alguma Uma outra Sei lá CFMoto Benelli Sei lá Cara Tudo pode A BYD Pode lançar um produto Elétrico Com a pegada de Harley Mas que não vai ter A vibração de uma moto Harley Barulho Mas enfim Sei lá Teremos muitas mudanças No mercado A partir de 2030 Muitas mudanças Algumas vão seguir Para o movimento Eletrificado Outras vão seguir Movimento híbrido Também tem muita coisa Diferente Principalmente puxado Pela Europa Então sua pergunta É muito difícil Franklin E a Harley Só para fechar Em relação a Harley A Harley Ela está correndo Atrás do prejuízo A Harley Ela está desesperada Eu falo isso Como apaixonada Pela marca Ela está maximizando O lucro Por cada moto vendida Por isso que a gente percebe A Harley Querendo Aplicar De marca Uber Premium Do premium Do premium Porque ela Precisa Maximizar Os lucros Porque ela sabe Que ela Depende da combustão E ela sabe Que a combustão Está com os tempos Contados Somente a combustão Teremos no futuro Motos híbridas Motos elétricas Motos a combustão Mas motos a combustão 100% Ficarão muito inviáveis Em alguns países Por causa das leis De emissões de gases Então cada vez mais Os veículos a combustão Vão ficar Num esquema De altos impostos Eu não estou dizendo Que vai deixar de existir Pode ser que a gasolina Sintética venha De uma vez por todas Fique mais barato Para produzir Uma gasolina sintética Agora com A fusão nuclear Fusão nuclear Agora que vai dar Energia limpa E no futuro Sei lá Daqui a 30 anos Mais barata Pode ser que produzir Gasolina sintética Fique mais barato Então tudo é possível Para daqui a 20 30 anos E que os motores A combustão Eles se perdurem Por causa de uma gasolina Menos poluinte Ou com zero poluinte E uma gasolina sintética Um combustível Sintético Mas a Harley Ela sabe que ela tem Um tempo contado Para isso E ela precisa maximizar Ela precisa Ganhar muito mais Duas, três, cinco vezes Para cada moto vendida E ela tem Diminuído aí A quantidade de clientes No globo Então a Harley Ela está desesperada E outras marcas E pode ser que Esse modelo De moto custom Pode ser que ele não exista No futuro Eu não estou dizendo Que isso é um fato Mas pode ser que simplesmente Seja uma moto aí Do passado Da galera mais velha Que tinha aquele modelo De moto ali Específico Pode ser, tá gente Tudo pode acontecer Eu absolutamente Eu não gostaria Que isso acontecesse Que isso acontecesse Que isso acontecesse Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma